O Thor quer ir lá pra fora, só que ele vai e desiste, porque tá muito frio. Ei, desce. Desce. Thor, desce. Ai. Era muito pesado, meu Deus. Ei, te ajeita aí. Tá. Certo. Tá. Ai, desce. Desce. Pssst, desce. Ei. Tu não quer ir pra escola, Gabriel? Não. Que feio. Tem que gostar de ir pra escola. Que que é esse aí que tu fez? Uma corrente pensada. Uma corrente? E tu, Helena, tá fazendo o quê? Uau. Que lindo. Uma, uma colar. Um colar? Sim. Tá fazendo um colar? Que linda de um colar. Tem uma coisa linda. Helena, que cor que é esse colar? É vermelho. Não é vermelho. Colorido? Colorido? Quais cores que tem aí? Azul e vermelho. Aqui, ó. Esse daqui é que cor? É roxo. Roxo. Isso. Parabéns. Esse daqui é vermelho. Qual que é vermelho? É, esse aí é um rosa forte, né? Ajuda a Helena a levar assim, em cima. Ela quer levar de cavalinho? Tá levando de cavalinho? Pocotó, 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 pocotó. Bom dia. Todo mundo no clima do Brasil, né? Torcendo pelo Brasil. Até o Thor. Ó, Thor tá com o moletom. Senta. 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 Amor, bebê tá Helena? Bebê. Bebê tá Helena. Senta, Thor, pra mostrar tua barriga. Tua barriga. Tua blusa. Senta. Tua barriga. Ó, senta. Isso, olha ali a blusa, o moletom do Brasil. Uma gripe, uma gripe. Nessa noite, teve uma hora que eu acordei, eu não conseguia falar, não saía a minha voz. Aí a Helena tinha acordado, daí eu fui falar, daí na hora que saiu, saiu a minha voz bem grave, assim, bem grossa. Aí a Helena levou um susto. Quem é essa, amor? Agora parece que tá voltando, assim. Né, Thorzinho? Frio, né? Tá frio, né? Tive que colocar um casaco, né? Tentou tirar, mas não conseguiu tirar. Ei, não pula. Não pula, tá? Você tá atornando aí embaixo da coberta? Pode dormir, tá? Bom dia. Hoje é um daqueles dias que quando tu vê, a hora voou. Acordei, né? Oito horas, que foi a hora que eu fui pra faculdade. Acordei pra abrir o portão pra ele e tudo. O Gabriel daí já levantou também. A Helena foi dormir no sofá. Levantei a Helena, tava ali no sofá, dormindo embaixo da coberta. Oi. Tava fazendo o serviço aqui, as coisinhas. Quando eu olho, já é quase meio dia e eu nem tomei café ainda. O que que foi? O que que foi, Helena? Pra falar com o pessoal. Ah, você quer falar com o pessoal. Que a cara me dá pra falar. Oi, pessoal. É o meu pai dele aqui. Você acordou e veio pro sofá dormir, né? E dormiu até as 10 no sofá, né? Embaixo da coberta aqui. Olha o meu relógio. Nem me acreditei. Quase meio dia. Não. Aconteceu alguma coisa aí nesse tempo Eu desmaiei Alguma coisa aconteceu porque não pode Ter passado tão rápido a hora Monique God Nós não have Repete comigo Monique God Aula de inglês Acabei de levar as crianças Pra escola, cheguei agora A Rafaela vai fazer as atividades Que ela ali, limpar a cozinha E passar os pedaços na sala Eu tô aqui E eu tô aqui Vou catar a roupa A roupa que as crianças tiraram Eu fui trocar elas aqui na sala Pra elas irem pra escola Vou pegar essas roupas aqui, pôr pra lavar E hoje eu vou passar A tarde, provavelmente A tarde inteira, arrumando o guarda-roupa deles Eu ganhei Umas roupas da minha apunhada Pro Gabriel e pra Helena, algumas que deixaram De servir Da Ana Luísa E do Guilherme O Guilherme deu bastante roupa Ela deu um pouquinho pro Gabriel também E eu tenho que organizar o guarda-roupa deles Eu preciso tirar Que tem bastante coisa que não serve mais Eu preciso tirar pra doar também E aqui é assim que a gente faz A gente vai passando as roupas Assim, porque criança cresce tão rápido, né? Deixa tudo de servir tão rápido As calças ficam meia canela tão rápido Então E é bom porque Uma vai passando pra outra E As crianças aí nunca ficam com falta de roupa Sempre tem bastante roupa E é isso Aqui tá a sacola Eu tenho que juntar os brinquedos deles O quarto deles tá muito bagunçado Então hoje eu vou me concentrar Aqui no quarto deles Arrumar a bagunça Brinquedo no chão E o guarda-roupa deles Precisa ser urgentemente Preciso fazer uma limpa Tem muita coisa que deixou de servir E ganhei mais coisas Então vai meio que acumulando tudo Aí tem roupa demais Cheguei agora Porque as crianças na escola O Gabriel ainda tava dormindo lá no sofá Tem que mostrar Eu vou gravar fazendo os cílios da Rafa Mas ó como é que ficou os cílios dela Mostra Ah, não dá pra ver É o que fiz, gente Tá gostando do que cílios? Arde alguma coisa? Não, não Machuca Não Por lanche, por lanche Não, por lanche, mãe Não, não posso falar Pra ter uma porta O meu sol de mão Pra ter uma porta Fica com vergonha Helena Canta, canta Você tava cantando tão lindo Canta junto com a mana, Gabriel Me� condizou de mim Coração queimam Pra cantar pelo mundo O Gabriel gosta de abacado Pra se cantar nesse mundo Coração queimam E da peita para lá! E da peita para lá para todo mundo! A espada de limão de ti! Vem! 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 Gabriel, não vira, Gabriel. Ele falou na batalha de pé. Ele falou na batalha de pé. Os dois, tá? Olha pra lá. Gabriel, não mexe na câmera. Não mexe. Só que o Gabriel te pega o canal, o vídeo. E curtei o outro vídeo. Tchau, tchau, gente. Tchau, pessoal.